Meus amigos, a Gamescom é o próximo grande evento de games que nós temos aqui, que já vai acontecer amanhã às 15 horas e pode ter certeza que nós vamos fazer uma cobertura completa aqui no canal para assistir junto de vocês. Mas galera, o que a gente pode esperar da Gamescom? Quais jogos que vão aparecer? Como é que é a expectativa de forma geral? Porque vão ser duas horas desse Opening Night Live, que é realmente o principal ali mostrando vários trailers. Vem comigo, vamos discutir um pouco mais sobre esse evento, o que a gente pode esperar. E galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 mil inscritos, a gente só vai chegar lá se você se inscrever aí abaixo. Daí fazer parte do clã, rumo essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês e bora nela. Fala galera, aqui é o Kaká. E mano, o Jeff Keighley que vai fazer a apresentação do evento, já falou um pouco sobre o que a gente pode esperar. Primeiramente, ele falou que esse ano a Gamescom é menos sobre anunciar novos projetos. E vai focar mais em dar atualizações em alguns grandes jogos que estão para sair no próximo ano. E esse ano também, como a gente vai ver. Só que meu querido Jeff Keighley, eu sei que você fez isso para controlar a hype da galera, mas tem muito jogo que já foi anunciado que a gente quer saber mais. Cara, tem muito jogo que só foi mostrado um teaserzinho, né? Então, já está anunciado, mas a gente quer ver mais uma gameplay e alguns jogos até com uma data mais precisa de lançamento. Mas bem, vamos passar primeiro aos jogos que já estão confirmados, marcaram presença para esse evento da Open Night Live amanhã. Primeiramente, nós vamos ter Alan Wake 2, que recentemente foi adiado 10 dias, né? Foi um adiamento estratégico, porque outubro está realmente bem conturbado de lançamentos. Então, em vez de lançar perto do Spider-Man, o Alan Wake achou legal matar qualquer oportunidade do Alône Dark sobreviver e lançar dois dias depois, no dia 27 de outubro. Cara, eu já estava vendo pouca gente falar de Alône Dark. Agora que o Alan Wake vai sair colado ali, irmão, esse jogo vai ser devorado, coitado. Mas bem, nós devemos ver mais um novo trecho ali de gameplay, quem sabe até um final trailer ou alguma coisa do tipo, né? Já que o lançamento está bem próximo de chegar. Nós já tivemos uma boa apresentação do Assassin's Creed Mirage no último Ubisoft Forward, mas ele vai marcar a presença aqui mais uma vez, porque também é outro jogo que vai sair em outubro, né? Então, assim como o Alan Wake, eu espero um final trailer ou um trailer que mostre até um pouco mais da gameplay. Se bem que da gameplay eu acho que já deu para ver ali nesse último Ubisoft Forward, que foi uma apresentação muito boa. Mas vamos ver o que mais eles têm para mostrar aqui do Assassin's Creed Mirage. Black Mytho Wukong, rapaziada, está confirmado para aparecer lá na Gamescom. E, mano, recentemente a IGN até postou um pouco das suas primeiras impressões. E lá na China já chegou aqui as minhas informações de que já está jogável uma demo. É, rapaziada, vou até ver se a gente consegue dar uma burlada nisso aí para a gente poder jogá-la aqui também, que é um jogo que está prometendo bastante. Ele já surpreendeu desde o seu anúncio e não cansa de surpreender, seja em gameplay, seja em estética, que está bastante interessante. Vamos ver se a gente tem, às vezes, uma data de lançamento mais precisa, já que ele está marcado para Summer de 2024, né? Então, meados do ano que vem. É quase impossível ter um grande evento de games sem ter Call of Duty. E está confirmado aqui para a gente Call of Duty Modern Warfare 3, que, cara, a gente sabe que a Activision gosta de meter uns trailers longos mostrando ali para a gente. Mas, bem, um dos destaques que ele promete aqui é ter o maior mapa de zumbi já feito. Então, vamos ver se eles mostram alguma coisa assim na Gamescom. Esse eu estou bem feliz de ver o retorno, rapaziada, que é o Crimson Desert. O jogo tinha sido adiado indefinitivamente, né? Foi adiado sem ter uma data específica e vai retornar aqui na Gamescom. Faz bastante tempo desde que a gente viu o último trailer. Então, eu espero a gente ver uma gameplay bem mais fluida, né? Em questão de FPS que a gente vê nesses trailers que está dando uma agarradinha. Mas, cara, é um jogo da Pearl Abyss, a mesma galera que fez o Black Desert, por isso a semelhança do nome, que é um Action RPG Open World, né? Mas não vai ser um MMO. É uma campanha que você vai fazer de single player com uma equipe e tudo mais que a gente espera desse gênero. Então, estou bastante curioso porque esse jogo está prometendo muito. A possível redenção do Cyberpunk, a DLC do Phantom Liberty, vai não só ser uma expansão, uma nova parte, um novo distrito para a gente jogar, com novas histórias, novos personagens, com, por exemplo, o personagem do Idris Elba, mas também ele vai trazer mudanças para o jogo base, um rebalanceamento completo, além de mudanças no sistema de polícia e outras coisas. Então, pode ser a oportunidade do Cyberpunk renascer. Então, será que esse dia vai conseguir se redimir aqui? Vamos ver que eu estou bastante curioso aqui para essa DLC também. Lords of the Fallen é um jogo que tem surpreendido com as suas gameplays, principalmente gameplays sem cortes, que a gente tem visto recentemente aqui, que também estou bastante animado para ver como é que vai ser o resultado. É mais um outro jogo que está marcado para outubro, para você ver como é que outubro vai ser um mês conturbado, né? Mas a gameplay dele com esse aspecto de dois mundos, e você poder resolver um puzzle, resolver uma parte que você precisa passar de um mundo para poder voltar para o outro, é algo que tenho achado bem interessante. Fora que o gráfico sendo feito na Unreal Engine 5 também está extremamente agradável. A SEGA viu que Sonic 2D dá bom. E aí eles estão fazendo o Sonic Superstars, que vai ter até um aspecto multiplayer, mas é uma pegada, tipo assim, meio que nova, assim, para a franquia, né? Por mais que, sei lá, o Sonic Generations também tinha umas passagens 2D bem interessantes, mas aqui a gente está... Eu estou bastante curioso para ver como que vai funcionar o multiplayer aqui do jogo. Principalmente porque vai poder fazer aquele multiplayer co-op, local, tudo mais. Parece ser bem interessante, bem caótico também. O jogo está sem uma data de lançamento específica, está marcada para esse ano, então quem sabe a gente vê uma data exata aqui na Gamescom. A Mihoyo, amigavelmente conhecida aqui para a gente como Miojo, está com tudo, rapaziada. Já está aí, o Genshin não para de ser um sucesso até hoje. Recentemente eles lançaram o Honkai e agora a gente vai ter mais um outro jogo da Mihoyo aqui que vai aparecer na Gamescom, que é o Zenless Zone Zero, que é um Action RPG, como vocês podem ver aqui, que mais uma vez vai lançar não só para console, mas também para celular. Eu fico sempre surpreso como é que eles conseguem fazer uma experiência de um jogo de celular, mas que também não parece que... Não fica aquela vibe de, ah, é um joguinho de celular, né? Ele dá tranquilo para se passar como um jogo de console também. Apesar disso, pelo menos para esse início, o jogo está marcado somente para o PC, mas sem uma data de lançamento. Então, pode ser que a gente veja aqui e talvez até o anúncio realmente para as versões de console chegando depois, como é o caso do Honkai, né? Por fim, o último jogo confirmado é o Mortal Kombat 1, que já está na sua beta aí para todo mundo que fez a pré-compra, quer dizer, hoje já fechou, né? Mas a gente já pôde testar e, cara, eu estou gostando bastante aqui da gameplay do Mortal, gostei bastante de jogar com o Johnny Cage, por exemplo, e a gente deve ver mais personagens sendo mostrados ali e, às vezes, com trailers... Os trailers de Mortal Kombat 1 têm sido muito maneiros, né? Esse aqui é um exemplo que está bem dirigido para caramba. Então, estou curioso para ver quais outros personagens vão entrar para esse line-up. E, bom, galera, esses são todos os jogos confirmados para aparecer aqui na Gamescom. Mas, cara, tem outros, por exemplo, que o Jeff Keighley mandou ali no hype trailer dele, como o Immortals of Avion, que vai sair esse mês já, que eu imagino que deva aparecer para dar um último oi. E tem muito outro jogo, cara, que foi anunciado, que pode aparecer. A Microsoft está com uma grande stand lá presencialmente na Gamescom, mas nada impede deles soltarem um trailerzinho de alguns jogos que já foram anunciados. Estou dando alguns exemplos aqui, mas tem o Fable, o Hellblade 2, que está sumidaço, né, cara? Estou louco para ver ele voltar. E, talvez, mais possivelmente, eu diria o Stalker 2, que, pô, foi adiado por causa da guerra lá da Ucrânia. Então, pode ver o retorno dele aqui agora. Agora, citando alguns outros jogos, tem o Ghostrunner 2, que também já foi anunciado. Vou meter ele, por que não? Hollow Knight Silk Song, que, pô, está mais sumido do que o pai que foi comprar cigarro. Silent Hill 2 Remake, que nós só tivemos esse primeiro teaser aqui, né, que era uma gameplay. E aí temos alguns outros, como Rise of the Ronin, que nós só vimos um trailer também. Porém, eu aposto ele mais para um evento da Sony, eu diria. Nesse mesmo pique de esperar mais um evento da Sony, tem Death Stranding 2, que ou é um evento da Sony ou é TGA, eu diria, mas vai que. Outro jogo também que só dá as caras em evento da Sony, Little Devil Inside, também é outro jogo que cadê o lançamento. O Granblue Fantasy Relink, que foi recentemente adiado, né, e vai sair aí finalzinho desse ano, início do ano que vem. Ele tem mais cara de ser TGS, né, por ser um JRPG, mas tô botando aqui o nome pra jogo. Square também é outra que tem cara de ser coisa de TGS, mas vamos lá, tem bastante coisa. Final Fantasy 7 Rebirth, o Ever Crisis, que sai mês que vem já. Kingdom Hearts 4, duvido muito, mas tô botando o nome pra jogo. Outra que tem mais cara de Tokyo Game Show, principalmente porque já confirmou a sua presença lá, é a Capcom, que tem o Pragmata, recentemente adiado. E, né, claro, o Resident Evil 4 Remake, que estamos aguardando aí o anúncio da DLC da AIDA, né? Anúncio de DLC é considerado anúncio, sendo que o jogo já existe? Deixo aí esse questionamento pra vocês. E por fim, a Crystal Dynamics confirmou que vai tá fazendo um novo Tomb Raider na Unreal Engine 5, e recentemente o site foi atualizado, como se estivesse preparando pra colocar alguma coisa. Então, ó, pode ser que a gente veja finalmente o Tomb Raider na Gamescom. Ele já foi anunciado, né? Apesar de não ter imagem nenhuma, então acho que casa no que o Jeff Keighley falou. Tem vários outros jogos que já foram mostrados aqui pra gente que a gente não tem muita informação, que pode dar só um oi, né? E mostrar ele pra gente, às vezes, quem sabe uma expectativa de lançamento. De qualquer forma, cara, só desses jogos aqui, eu acho que já é um evento que tá muito bom. Tem jogos de bastante peso, sim. Só que são duas horas de evento, né? Então vamos ver como é que eles vão fazer esse espaçamento entre os jogos ali e o que é que vamos mostrar de cada coisa. Às vezes pode ter uma olhada estendida com alguma entrevista, alguma coisa assim. Mas vamos aguardar pra gente ver aqui amanhã, né? Às 15 horas. Conto com vocês. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí. O Jeff Keating falou que não tá muito pra anúncio. Então comenta qual jogo que você acha que vai aparecer que não tá nessa lista aí que você imagina que não seja anunciado. Mas dê um oi ali no evento da Gamescom. Deixa aí abaixo nos comentários. Molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay, que tá na descrição. A assinatura nossa tá ganhando algumas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independentemente. Só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda, menos compromissada, tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br barra ataque traço crítico pra você ficar no estilo e também o cupom pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo. Receber itens nerds todos os meses com desconto e o cupom pra tua lente VR pra proteger o teu visor e não precisar mais usar óculos de grau enquanto estiver jogando. Beleza, rapaziada? Ficando por aqui então. Valeu, um abraço e até mais.